Música Vem ouvir, vem ouvir Essa triste canção de amor Vem ouvir, vem ouvir Vem ouvir a voz de um trovador Eu quando chego à janela Canto pra ela essa triste canção Escute minha querida Você é a vida do meu coração Vem ouvir, vem ouvir Essa triste canção de amor Vem ouvir, vem ouvir Vem ouvir a voz de um trovador Vem ouvir, vem ouvir Essa triste canção de amor Vem ouvir, vem ouvir Vem ouvir a voz de um trovador Seria o meu prazer De um dia te ver bem juntinho de mim Eu tinha pura certeza Que a minha tristeza teria o seu fim Vem ouvir, vem ouvir Vem ouvir, vem ouvir Essa triste canção de amor Vem ouvir, vem ouvir Vem ouvir a voz de um trovador Vem ouvir, vem ouvir Vem ouvir, vem ouvir Essa triste canção de amor Vem ouvir, vem ouvir Vem ouvir a voz de um trovador Vem ouvir, vem ouvir Eu quando chego à janela Canto pra ela essa triste canção Escute minha querida Tu terás a vida do meu coração Comenzé minha querida Vem ouvir, vem ouvir Hoje o trero